Fala aí pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como liberar espaço no seu celular Olha só, como liberar espaço no seu smartphone ou conforme o celular que você quer chamar Bom pessoal, o TikTok ele consome muito, mas muito, muito espaço no seu celular Vamos apagar o cash dele Olha só, aqui estamos em uma das minhas contas Você pode seguir aí, que chama Marcos Bad Boy Olha só, vamos aqui, vamos em configurações, ferramentas, configurações, privacidade Só de você fazer isso, você já vai ajudar bastante a liberar espaço no seu smartphone Você pode ver aqui, liberar espaço, já tem a opção, você vai em configurações e privacidade, liberar espaço Lembrando pessoal, que o nosso canal é um canal de terror, ele é um canal de lendas, histórias Mas tem vídeos que eu vou trazer aqui pro canal, que é vídeos pra ajudar a comunidade Ajudar essa comunidade com tecnologia, falando sobre blog, falando sobre o YouTube, mostrando se eu estou tendo ganho ou não Então eu tenho um número aí de inscritos, aí pra você ver, ó 2.410 megabytes de cash Isso daí é uma quantidade boa, né Lembrando que eu tenho outras contas também Então aqui mostra, ó O consumo que tem, dados do TikTok Só os dados do TikTok que tá consumindo Ele tá consumindo o meu celular Juntando, eu tenho três contas agora no momento Tá consumindo 5,450 megabytes Olha só, é uma quantidade razoavelmente boa, né De consumo de dados, de memória De HD do meu celular É um consumo de HD muito grande É um consumo de armazenamento grande Então vamos apagar aqui e limpar Vamos limpar o cash do TikTok Porque assim ajuda a ter mais espaço pro meu celular Pra você poder guardar suas fotos Pra você poder guardar aí mais vídeos Pra você guardar mais dados, né Muitas vezes aparece um ícone em cima Aquele ícone mostrando que você tem que apagar alguns dados E o seu celular de fato, ele começa a mostrar defeitos Quando você está dessa forma, né Quando você está dessa forma, ele não consegue pensar Digamos assim Ele fica muito carregado, muito pesado Cheio de dados Aí você, eu já limpei aqui Limpou uma quantidade boa de mega Vamos aqui limpar, dá quase um giga aí de downloads Ó, vamos limpar os downloads também Isso lembrando que é só de uma conta Imagina de outras contas que eu tenho Né, que você pode ver aí Você vai acompanhando Esse vídeo, o intuito dele é ajudar você Ajudar a nossa comunidade E a comunidade Xtech Lembrando que tem vídeos aqui Na questão da segurança privada Falando aí sobre tecnologia hoje Ajudando a nossa comunidade A crescer cada vez mais Tem vídeos aqui ajudando o vigilante Tem outros vídeos antigos aqui no canal Já o nosso canal já está crescendo Graças a Deus Porém eu tenho que postar vídeos constantemente Para que ele continue crescendo Aqui no YouTube Se você não é inscrito Já se inscreva no canal Ajude a nossa comunidade Eu estava aqui limpando aqui Demora um pouco mesmo É normal, enquanto isso a gente vai falando E eu já vou falando dos benefícios Lembrando, pessoal Que o nosso canal É um canal de terror Lendas e histórias Para você Aí Então, pessoal Feito isso, você viu que eu limpei o cache Estou limpando do download É dessa forma aqui que você limpa Tá Aí, ó Limpou Acabou de limpar Recebeu uma notificação aqui Que tem um cliente Que eu também faço outros trampos Eu não fico parado só no YouTube Faço a minha correria Indico você fazer também Que é muito bom Você ter outras fontes de renda também Lembrando que eu não sou rico Lógico Sou trabalhador E luto pelo meu igual a você Estou hoje aqui como um chapéu caipira Então é isso, pessoal Já limpamos aí Pra você ver Já limpou uma grande quantidade E é isso aí Gostou desse vídeo? Já se inscreva Comenta Qual é o tema do próximo vídeo Que você quer saber Você quer aprender sobre smartphone Android Computador É aqui mesmo Tem os vídeos na semana de terror E tem os vídeos aí Que eu trago conhecimento Para o canal tecnológico Conhecimento da tecnologia Do mundo da internet Blog E muita coisa Aqui no canal Falou, pessoal? Já limpei o blog aqui Vamos